Próxima, ou um próximo evento, um próximo show que a gente faça aqui em João Pessoa Viu? Você que tá aí fora, viu? Deus te abençoe Obrigado! Fica na paz, Jesus Que sejas meu universo Que sejas tudo o mundo escrito e o que penso Que de manhã seja o primeiro pensamento E a luz em minha janela Que sejas meu universo Que enche cada um dos meus pensamentos Que a tua presença Que a tua presença, o teu poder, seja o alimento Jesus Jesus, esse é o meu desejo Que sejas meu universo Que sejas meu universo Não quero dar-te só um pouco do meu tempo E o que? Não quero dar-te só um dia apenas a ser Eita, paraíba, bênção pura Diga! Que sejas meu universo Não quero dar-te só um pouco do meu tempo Seja o primeiro pensamento Que a luz em minha luz Que a luz em minha janela Que sejas meu universo Que enche cada um dos meus pensamento Que a tua presença, o teu poder, seja o alimento Jesus, esse é o meu desejo Que sejas meu universo Não quero dar-te só um pouco do meu tempo Não quero dar-te só um pouco do meu tempo Não quero dar-te só um pouco do meu tempo Não quero dar-te só um pouco do meu tempo Que sejas meu universo Que sejas tudo o que sinto e o que penso Que de manhã seja o primeiro pensamento Que a luz em minha luz Que a luz em minha janela Que sejas meu universo Que enche as cada um dos meus pensamentos E a tua presença E a tua presença, o teu poder, seja o alimento Jesus, esse é o meu desejo Vamos declarar bem em cima, mas de mão comigo Que sejas meu universo Que enche as cada um dos meus pensamentos Que a tua presença, o teu poder, seja o alimento Que a tua presença, o teu poder, seja o alimento Jesus, esse é o meu desejo Que sejas meu universo Que sejas tudo o que sinto e o que penso Que de manhã seja o meu desejo Que de manhã seja o primeiro pensamento Que a luz em minha luz Que a luz em minha luz Que a luz em minha janela Que sejas meu universo Que sejas meu universo Que enche as cada um dos meus pensamentos Que a luz em minha luz Que a tua presença, o teu poder, seja o alimento Jesus, esse é o meu desejo Diga comigo assim Meu universo Meu universo